Música Mas como não posso, vou matar ele depois Eu gostaria de matar os dois Mas como não posso, vou matar ele depois Vou matar ele depois Vou matar ele depois Vou matar ele depois Música Estou não ocupado O meu tempo está preenchido Me sinto dispensável Me sinto substituível E agora eu sei que eu gostaria Eu gostaria de matar os dois Mas como não posso, vou matar ele depois Eu gostaria de matar os dois Mas como não posso, vou matar ele depois Vou matar ele depois Vou matar ele depois Vou matar ele depois Porém eu acho que não sei bem o que eu quero E muito menos que arma escolherei Por mais que eu tente, mas que eu possa ser sincero O que eu mais quero é encontrar um estilingue E uma bolinha de gude E uma bolinha de gude E uma bolinha de gude E uma bolinha Eu gostaria de matar os dois Mas como não posso, vou matar ele depois Eu gostaria de matar os dois Mas como não posso, vou matar ele depois Vou matar ele depois Vou matar ele depois Vou matar ele depois Obrigado 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 Eu gostaria de matar ele depois Meus dois amigos Vou lhes dizer porque furei nosso churrasco É que ainda ontem encontrei com Flávio Passo Bebemos muito Steinheger com cerveja Dessa maneira Acordei tarde, enjoado e sem dinheiro Mas que depressa foi correndo ao banheiro O resto é resto O demais que administre Meus dois amigos Eu só lhes peço Lembrem da minha cantica E não difamem este amigo embriagado Pelo contrário Me convidem pra visita Meus dois amigos O tempo é curto Estamos quase já com trinta Já expliquei porque furei nosso churrasco E eu mando agora um abraço pros convivais Meus dois amigos Meus dois amigos Eu só lhes peço Lembrem da amizade antiga E não difamem este amigo embriagado Pelo contrário Pelo contrário Me convidem pra visitar Meus dois amigos O tempo é curto Estamos quase já com trinta Já expliquei porque furei nosso churrasco Já expliquei porque furei nosso churrasco E eu mando agora um abraço pros convivais Um abraço pros convivais Um abraço pros convivais Um abraço pros convivais Tarde fria, chuva fina e ela espera Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente e fácil solução Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração Toda vez que chove eu me lembro da garota Quase sonho que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto novamente o teu peito Que se envolvente que me aperta o coração Eu a encontrei e logo me apaixonei A semana inteira nela muito eu pensei Foi amor eu sei não nego Eu não sou assim Sigo só pensando nela Que nem ligou para mim Toda vez que chove eu me lembro da garota Quase sonho que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto novamente o seu perfume envolvente Que me aperta o coração Tarde fria, chuva fina e ela espera Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente e fácil solução Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração Olhos de criança Olhos de criança feito um animal no seu Esperteza no olhar Singelo gesto Saindo pela rua um dia quase escapuliu No meio da rua ficou olhando os prédios Animal é quase gente Não tem culpa de nascer Sem o livre pensar Só sabe enterrar seus ossos O cachorro vem sorrindo assim O dança e fazia assustar Ele pode partir de mim O dança e pode brincar Animal é quase gente Não tem culpa de nascer Sem o livre pensar Só sabe enterrar seus ossos Seus ossos E aí O dança einel E aí E aí Música Animal é quase gente Não tem culpa de nascer Sem o livre pensar Só sabe encerrar seus ossos Seus ossos Animal é quase gente Não tem culpa de nascer Sem o livre pensar Só sabe encerrar seus ossos 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 Eduardo e Gloria Menezes Sua boca de Brigitte Bardot Beijei muitas vezes Ele era um misto de Francisco Cuoco com Tarcísio Meira Sintetizava na fisionomia os irmãos Coragem Ela era uma festa Regina Duarte, Gloria Menezes Sua boca de Brigitte Bardot Beijei muitas vezes Muitas vezes Ele era um pé 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E na cama com toda a luxúria Sua velha vai mecer Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá vim no Expo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá vim no Expo Ó fúrbios rilas, verdades e mentiras ainda vais ouvir De quem diz que te amava e já te fez sorrir Mas que hoje não te ama mais Ó fúrbios rilas, verdades e mentiras ainda vais ouvir De quem diz que te amava e já te fez sorrir Mas que hoje não te ama mais Ó fúrbios rilas, ó fúrbios rilas Esqueça o passado e não ligue pro que ficou pra trás Ó fúrbios rilas, ó fúrbios rilas Levante a cabeça e não ligue pro que fez a Deus faz Ó fúrbios rilas, ó fúrbios rilas Ó fúrbios rilas, ó fúrbios rilas Ó fúrbios rilas, ó fúrbios rilas Esqueça o passado e não ligue pro que fez a Deus faz Ó fúrbios rilas, verdades e mentiras ainda vais ouvir De quem diz que te amava e já te fez sorrir Mas que hoje não te ama mais Eu quero escrever um livro sobre a literatura brasileira Nem que seja enxerga o botilha Nem que seja enxerga o festeira Mas nem que seja enxerga o fúrbio Nem que seja enxerga o festeira Ai, 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 Minas Gerais Eu quero colocar o meu primo na academia de letras brasileiras Nem que seja enxerga o caminho Nem que seja enxerga o bananeira Nem que seja enxerga o caminho Nem que seja enxerga o bananeira Ai, 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 Rio Grande do Sul A Naupa Médos e a Naupa Mestas Fazem fila na porta do colégio Mas não prestam a atenção na aula Eles ficam só de olho na merenda Eles prestam a atenção na aula Eles ficam só de olho na merenda Ai, 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 resto do Brasil Os alunos vão pra aula contrariados Pois queriam ver desenhos animados As alunas vão pra aula de vestido Na verdade elas querem arranjar marido A diretora se inventou em sua sala Com um saco de pipoca e uma TV Ela está vendo a corrida maluca Ela torce pelo tique vigarista Ai, 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 vai os núcleos Múclep Faça alguma coisa Múclep Múclep Faça alguma coisa Múclep 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 Na academia de recantar de beijar Que nem que seja descansar Que nem que seja Não tem roubada negra Analfabeto e analfabeto Fazem fila na porta do colégio Mas não prestam a canção da rua Que nem que seja Só de banho na merenda A CIDADE NO BRASIL Um bagazeiro chinelão Vai bater na porta da sua casa Vai lhe pedir alguns trocados Vai lhe pedir o copo d'água Seu pai não vai gostar nem um pouquinho Contrariado vai até a cozinha Fecha o copo d'água da torneira Volta para a poltrona da sala Mas ele não bebe a água E muito menos dá para o maloqueio Deus do céu que velho vai sovinar Mas um dia ainda ele vai ver Vai ficar com sede no deserto E não vai ter água pra beber Vai ficar com fome tão faminto E não vai ter água pra beber Suas velhas roupas em canavos Votam mais de vinte mil perebas Com toda a expressão do seu corpinho Corocolocirina de fimodes O seu nome era Moisés Moisés era seu nome de batismo Mas todos se chamavam de fimode Ele já tem na idade de dez anos E a turma já pegava no seu pé O seu nome era Moisés O seu nome era Moisés A causa de você, eu só cometo picardia Há dia, tanto, 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 o meu pobre coração Por não ter sua companhia, por vir de um soridão Minha picardia, 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 impulsão de um sofrimento Por isso eu canto todo dia esse lamento O meu pobre coração sofre tanto e eu sei porquê Por não ter outra paixão, por não ter outra garota assim como você Há dia, tanto, o meu pobre coração Por não ter uma quadrinha com a varinha de bordão Vem galonga, uau Vem galonga, uau Vem galonga, uau O meu pobre coração sofre tanto e eu sei porquê Por não ter outra paixão, por não ter outra garota assim como você Há dia, tanto, o meu pobre coração Por não ter sua companhia, por viver na solidão Por não ter sua companhia, por não ter sua companhia, por não ter sua companhia E andam dizendo que a garota quer Não custa nada pra quem não tem Mas não precisa andar se não fizer E andam dizendo que a garota quer Agasalhar o parrater 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 Agasalhar o bater, agasalhar o bater, agasalhar o bater, agasalhar Deixa eu te levar pra navegar a bordo do meu Aero Willis Deixa eu te levar pra navegar a bordo do meu Aero Willis Eu não acredito que você não gosta mais de mim Eu não admito que você me troque por outra mulher Aero Willis E foge da lida Eu disse foi Pula a cerca E foge da lida E foge da lida E foge da lida E foge da bofa Já esta altura da manhã Já não importa o nosso papo Pega a chinaca Uorá no cavalo E destravessa a coxilha Atravessa o sol da aranha Entra no parque farroupilha Amanhecia, e tu chegavas em casa A sua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar O gado com o velho em brasa E não importa se não tem, mas a decola Eu quero agora essenciar no meu pelego Com meu cavalo galopando campo afora O meu destino é um destaque, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordeona E já escuto o gaiteiro puxando o pole Animando a galmeada no bumbicho Enquanto eu sigo dentro, não burro da história Amigo pâncer, escuta este meu desafio Que a essa altura da manhã Já não importa o nosso papo Pega a chinaca, monta no cavalo E desbraveça a conchilha Atraveça o sol do aranha Entra no parque e farrompia Amanhecia, e tu chegavas em casa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar O gado com o velho em brasa E não importa se não tem, mas a decola Eu quero agora essenciar no meu pelego Com meu cavalo galopando campo afora O meu destino é um destaque, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordeona E já escuto o gaiteiro puxando o pole Foi animando a galmeada no bumbicho Enquanto eu te sigo defomando o rádio Enquanto eu te sigo defomando o rádio Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Fui me botar o disco que eu comprei De um cantor que eu sempre gostei Mas você não me deu atenção Voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei o meu disco sozinho Dentro do meu quarto na escuridão Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Guitarra, vai! Fui me botar o disco que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Gostei Mas você não me deu atenção Não, não, não E voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei o meu disco sozinho Dentro do meu quarto na escuridão Gostei Querida, por favor, olhe bem em meu rosto Tente enxergar o que os outros não conseguem ver Tente enxergar o que os outros não conseguem ver Ah, 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 ah